Quero ler aqui a resolução de mesa número 574 de 2021, artigo 6º, que diz o seguinte, inciso 1º, falando sobre a questão da Covid aqui na Câmara. As orientações pertinentes à higienização e à proteção individual e coletiva divulgadas pelo serviço de ambulatório serão divulgadas a todos os servidores, sendo obrigatória, inciso 1º, a manter a boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual para circulação em todos os ambientes externos e internos da Câmara, bem como nos demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. É bom informar aí, vereadoras que estão chegando na casa hoje, essa normativa, ainda mais quando é da segurança pública, a gente tem que seguir normativas, respeitar a lei, é o que diz. Sobre a situação do transporte público de Porto Alegre, nós temos a certeza de que o que está sendo votado aqui em relação às isenções não tem relação alguma com o real objetivo de melhorar o transporte público da capital. O objetivo é simplesmente trazer soluções populistas de fácil reverberação nos meios de comunicação para atacar os grupos que, de repente, na lógica da Prefeitura e da base governista, não rendem votos, que são basicamente os professores, os servidores públicos, aqueles servidores que necessitam porventura desse benefício das isenções, têm como inimigos e se utilizam de um discurso fácil de que agora crianças não pagarão a passagem, de que estudantes que ganham até determinado nível salarial da família, não vão precisar, mas, na verdade, a caixa preta do transporte público não é abordada. As planilhas, a bilhetagem, o novo modelo que poderia ser pensado, a Carris foi entregue de mão beijada e o objetivo da entrega da Carris, é bom lembrar aqui, não teve relação alguma nem com entregar para a iniciativa privada essa companhia tão relevante, simplesmente foi extinguir e tudo indica que o processo que está sendo levado pela Prefeitura é de compartimentação e entrega fragmentada dos patrimônios dessa empresa, dos prédios, dos ônibus. Se o objetivo da Prefeitura fosse a melhora do transporte público, do transporte de passageiros, ela estaria preocupada agora em quem seria a próxima gestora da Carris depois do que eles fizeram, que foi destruir essa companhia. Lembrando que temos aí um vereador fantasma, ou melhor, um servidor da Carris fantasma, bom, em algum lugar ele tem que ser fantasma, que atua lá em Alvorada, atua em Alvorada como vereador, tem FG dentro da Carris e ainda recebe como servidor concursado. É um fenômeno, o seu Daniel Bordinho é um fenômeno, ele consegue fazer lives, participar das sessões, de comissões, recebendo pela Câmara Municipal de Alvorada, recebe pela Carris e recebe ainda uma função gratificada porque é assessor da chefia. Eu sempre imaginei que função gratificada seria para pessoas que teriam mais obrigações e teriam que ficar mais tempo na companhia. pelo jeito não, pelo jeito a receber uma função gratificada da Prefeitura, atua em Alvorada como vereador e não sei como é que ele consegue essa agenda fantástica. Isso aí está sendo investigado nesse momento até pelo Ministério Público. E por incrível que pareça, tem gente defendendo ainda isso. E aí falam que a Carris era deficitária, que a Carris dava prejuízo, que tínhamos que extinguir a Carris porque os servidores custavam muito. Está aí um caso, que a Prefeitura é responsável. Então, fica muito claro que o objetivo real do que está sendo feito aqui hoje não é a melhoria do transporte público. É o ódio aos pobres, é o ódio aos trabalhadores e é um projeto muito bem arquitetado e muito bem azeitado para favorecer as empresas que dominam o transporte público dessa capital e dominam, inclusive, o poder público da nossa cidade. Muito obrigado.